E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos. Tá, garoto, eu tô no blog. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke e vim aqui trazer pra vocês 48 curiosidades muito legais sobre Gossip Girl, não sobre a nova Gossip Girl agora da HBO Max, que já tem dois episódios que eu ainda não comecei a assistir, mas eu vou, mas sim sobre a série original, que estreou lá em 2007, mais especificamente no dia 19 de setembro, e foi até o dia 17 de dezembro de 2012, tendo um total aí de 6 temporadas e de 121 episódios exibidos pela CW lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ficou conhecida como A Garota do Blog. Ou também conhecida como a melhor série adolescente que já teve até hoje, quem discorda tá errado. Se você gostava da antiga Gossip Girl, tá gostando da atual, ou quer ver mais vídeos de Gossip Girl aqui, já deixa seu like, já se inscreve nesse canal que é muito importante, que eu já vou começar aqui a lista de curiosidades, começando com a primeira, que você sabia que lá em Nova York, o dia 26 de janeiro é oficialmente o dia da Gossip Girl, o Gossip Girl Day? Esse dia foi instituído pelo prefeito Michael Bloomberg na época, pra comemorar o centésimo episódio de Gossip Girl. Ele exaltava bastante essa série, porque ele dizia que era uma série que mostrava muito bem Nova York, que a cidade de Nova York era uma boa vitrine, porque trazia muito turismo pra lá, pras pessoas que queriam conhecer os pontos que eram mostrados na série. Então isso era bom pra cidade. Era fã. Provavelmente ele também era fã. Mas isso era bom pra cidade, trazia turismo, trazia dinheiro, e por causa disso, pra comemorar o centésimo episódio, ele criou esse dia 26 de janeiro, o Gossip Girl Day. Falando nesse turismo de Gossip Girl dentro de Nova York, a segunda curiosidade é justamente essa. Existe até hoje um tour que você passa pelos pontos turísticos que passavam na série. Nesse tour, por exemplo, você passa lá pela estação de trem, onde a Serena chega no primeiro episódio, você passa lá na escola onde eles estudavam, você passa no Empire Hotel, que é aquele hotel que o Chuck compra. Então todos esses pontos e vários outros também, é visto nesse tour que dá pra você fazer lá em Nova York. A terceira curiosidade, inclusive, é justamente sobre o Empire Hotel, esse hotel do Chuck Bass, porque esse hotel ele existe na vida real, inclusive dá pra fazer esse tour passando lá em frente. Mas a experiência nesse hotel especificamente é ainda maior, porque lá dentro, graças a todo esse turismo, existe um cardápio de drinks ali de coquetéis inspirados em Gossip Girl. Tem várias bebidas que você pode pedir que tem os nomes relacionados à série, e inclusive um chamado XOXO, que é o famoso beijinhos da Gossip Girl em português, em inglês era o XOXO, que era uma bebida secreta nessa época que foi criada, e que os ingredientes na teoria nunca seriam revelados. Você chegava lá, pedia a bebida e bebia e tentava descobrir o que é. Mas pelo que eu pesquisei na internet, já tem um cardápio mostrando os ingredientes, então alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ele revelou. Talvez alguém tenha passado mal, ficou com alergia, não sabemos. Mas alguma coisa aconteceu, os ingredientes foram revelados, só que esse cardápio tá lá até hoje pra você beber lá dentro desse hotel. A quarta curiosidade ainda liga com tudo isso, porque eu falei que no tour que dá pra fazer, a gente passa lá, a gente né, quem for, passa pela escola onde eles estudavam. Mas na verdade o pátio ali da escola não é uma escola de verdade, esse pátio é um pedaço ali do museu da cidade de Nova York. Eles usavam esse pedacinho, que é público pra galera lá de Nova York, eles usavam esse espaço pra filmar como se fosse o pátio da escola onde a galera lá estudava. Quinta curiosidade é uma outra paisagem muito famosa de Gossip Girl, que é aquelas escadarias onde a Blair Wardoff sentava com as minions dela ali, e só ela podia ficar no topo né, ninguém podia sentar num degrau acima dela. Essas escadarias na verdade são do Museu Metropolitano de Arte Moderna lá de Nova York, e até 2008, a série como eu falei pra vocês começou em 2007, até 2008 era proibido sentar nos degraus lá da escada, se você sentasse sempre vinha alguém e pedia pra você levantar. Mas seja pela popularização da série ou não, a partir de 2008 isso começou a ser liberado, então hoje é comum quando você passa lá por perto desse museu, você vê as pessoas sentadas na escadaria, inclusive tirando foto, principalmente os fãs de Gossip Girl. Sexta curiosidade é que talvez, talvez você já tenha ouvido falar que nos Estados Unidos existe uma organização de pais que são muito conservadores, e que eles avaliam produções, filmes, séries, desenhos, se são ou não apropriadas para os seus filhos. Esse grupo se chama Parents Television Council, que seria um conselho de pais televisivos, uma coisa nessa linha. E quando Gossip Girl estreou lá em 2007, eles começaram a soltar algumas críticas sobre os primeiros episódios ali, falando que era uma série inapropriada, que era o pesadelo de qualquer pai, e acabou tentando sujar meio que a imagem da série ali, para que os seus filhos mais novos, adolescentes, não assistissem essa série. Só que os produtores de Gossip Girl, em vez de trazer isso como uma crítica e se sentir incomodados, eles usaram isso para fazer divulgação de Gossip Girl. Então eles fizeram vários pôsteres da série, para os novos episódios, com essas frases utilizadas por essas pessoas, por esse grupo de pais, falando que era uma série inapropriada, que era o pesadelo dos pais, né? E isso, claro, só chamou mais ainda a atenção dos adolescentes, e que ajudou a explodir a popularidade de Gossip Girl nessa época. Sétima curiosidade é que, de acordo com algumas reportagens lá da época de Gossip Girl, os episódios, eles eram gravados na cidade de Nova York mesmo, nas ruas de Nova York, literalmente. Pelo menos aquelas cenas externas, né? E essas cenas, elas custavam ali entre 10 mil e 60 mil dólares para alugar o espaço. Porque quando você vai gravar na rua, você tem que fechar a rua, para não passar por qualquer pessoa, para parar os carros, para ficar só os carros do cenário mesmo, para ninguém correr nenhum tipo de risco ali, e os takes ficarem bons, para eles conseguirem manusear as coisas, e eles alugam e fecham por um tempo determinado. Só que esse valor é muito caro para você ficar filmando por ali. Então o que os filmes e séries normalmente fazem para economizar dinheiro nessas produções? Eles alugam cidades mais baratas, em ruas que dá até para simular Nova York, simular Los Angeles, simular outras cidades desse tipo, dependendo do ângulo da câmera que eles fazem ali, de prédios meio parecidos e tal. Então eles usam todo um jogo de câmeras em uma cidade mais barata, para passar a ilusão de que eles estão em Nova York. Então é normal você ver produções sendo feitas em outras cidades dos Estados Unidos, ou até no Canadá, que costuma ser mais barato também. Só que Gossip Girl, cara, não dava para fazer isso, e os produtores sabiam disso. Porque Nova York é uma marca, né? O Upper Side, os prédios, os lugares de luxo de lá. Então ia ser muito difícil você conseguir disfarçar tudo isso, e toda hora ter que encenar alguma coisa, fazer alguma coisa falsa. Eles queriam realmente passar toda aquela vida do Upper Side. Então eles bateram o pé e insistiram para continuar gravando em Nova York, ainda que isso fosse muito caro, e com o passar do tempo, a produtora, o canal, todo mundo entendeu que Nova York era essencial para Gossip Girl, e continuaram filmando lá até o final da série. Aliás, oitava curiosidade aqui, a única exceção de que eles saíram de Nova York para gravar, foi quando eles foram para Los Angeles em 2012, que era o último ano da série, porque a Blake Lively, ela teve que gravar um filme chamado Selvagens, e as gravações estavam sendo lá em Los Angeles. Então para ela conciliar as gravações de Selvagens com Gossip Girl, eles tiveram que levar boa parte da produção para lá, para as filmagens continuarem acontecendo e não trazar os episódios da série. Agora, gravar em Nova York pode ser muito, muito caro, como eu acabei de falar para vocês, mas sabe o que não é caro e ainda assim é muito bom? As camisetas bordadas da Maria Pontilhada, como essa que eu estou usando agora de How I Met Your Mother, que caso você ainda não conheça, é o Instagram da minha esposa, a Bia, que está aqui aparecendo, arroba Maria Pontilhada, o link está aqui na descrição, vai lá conhecer o trabalho dela, ela faz esses bordados lindos à mão, com frases, referências de séries, de músicas, de filmes, imagens na internet, várias coisas incríveis ela consegue fazer com esse trabalho maravilhoso, ela entrega para todo o Brasil através dos correios e atende direto pelo Instagram mesmo. Então vai lá conhecer o perfil dela, já segue a partir de agora e já vai na DM, manda uma mensagem para ela, faz o seu pedido e claro, fala que você conheceu o perfil dela aqui pelo canal. Voltando a falar da série agora com a nona curiosidade, Gossip Girl é o quê? É uma série de uma garota do blog que tem a sua identidade secreta e que vaza várias informações sobre a vida pessoal das pessoas, certo? E se eu disser para vocês que a série meio que bebeu do próprio veneno? Porque existia uma pessoa que vazava os roteiros dos episódios para as pessoas, para a internet vendia essas informações para outras pessoas antes dos episódios irem ao ar. Isso aconteceu durante várias temporadas, só que com mais força ainda na quarta, quando uma jovem adolescente da Rússia conseguia invadir os servidores lá de Gossip Girl, conseguia pegar esses roteiros e vazava pela internet, às vezes vendia essa informação também. E isso prejudicava muito o andamento da série, porque eles queriam manter algum tipo de segredo e não conseguiam, porque os roteiros sempre eram vazados antes do episódio sair. E aí eles investigaram muito, foram ao fundo, contrataram toda uma equipe muito foda para conseguir ir atrás, para descobrir o que estava acontecendo, quem estava vazando isso e chegaram. Chegaram na pessoa, nessa menina, nessa hacker russa que estava vazando tudo isso e aí não aconteceu absolutamente nada, porque ela era menor de idade e ela não podia ser processada por isso. Então eles simplesmente tiveram que aprender a lidar com isso, não tinham o que fazer, colocavam algumas marcas d'água e algumas coisas diferentes no roteiro, mas por muito tempo isso continuou acontecendo e não tinham o que fazer. Agora eu vou confessar aqui para vocês que eu não entendi essa regra, só porque ela era menor de idade ela não podia ser processada por infringir a lei, eu acho que era mais a Rússia passando um pano para ela, não sei. Décima curiosidade aqui da lista é que Gossip Girl, ela soube aproveitar muito bem um período obscuro lá de Hollywood que outras séries, outras produções não conseguiram aproveitar tão bem assim, que foi a greve dos roteiristas, que aconteceu do final de 2007 até o início de 2008. Se você não sabe o que foi essa greve, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando, vou deixar o link aqui no card, é um vídeo bem curtinho e muito bem explicativo e eu mostro lá várias produções que foram afetadas e até canceladas por causa dessa greve. Mas foi um período ali de mais ou menos três meses em que todos os roteiristas pararam de trabalhar e isso prejudicou muitas séries que estavam em andamento, inclusive Gossip Girl que ainda estava no seu início, ela tinha acabado de começar em setembro de 2007, sendo que a greve começou em dezembro. Mas aí o que Gossip Girl fez? O que a CW fez, que é o canal que passava Gossip Girl lá nos Estados Unidos? Eles pegaram os episódios que já estavam prontos, que já tinham sido exibidos e ficaram reprisando o tempo todo, reprisando, 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 até que a greve acabasse e os roteiristas viessem escrever novos episódios. E durante esse tempo de reprise, de que o episódio ficava repetindo toda hora, durante a grade ali de exibição, mais e mais pessoas foram conhecendo Gossip Girl, porque ainda estava no começo. Então os episódios repetindo, alguém assistia e gostava, falava, mano, foi muito legal, semana que vem vai passar de novo, vamos assistir, assiste aí e tal. Então foi se espalhando, cada vez mais pessoas foram conhecendo Gossip Girl e quando voltou com novos episódios, bum, já tinha dado uma explosão, porque todo mundo já conhecia Gossip Girl nessa época e queria ver os novos episódios. Então eles pegaram um período muito complicado, de muito prejuízo pra Hollywood e se aproveitaram muito bem disso. 11ª curiosidade, vocês vão ter que me ajudar um pouquinho, porque eu confesso aqui que eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti Gossip Girl, muitos anos mesmo, e minha memória não é lá das melhores. Mas eu lembro que a Serena Van Der Woodsen, ela demorou um pouquinho pra conhecer o pai dela, eles tinham um relacionamento meio tenso entre eles dois, né? Pra ajudar nessa performance, o ator que faz o pai da Serena, que é o William Baldwin, ele fez de tudo pra manter uma distância da atriz, da Blake Lively, pra que eles não criassem uma amizade entre eles dois, porque sendo estranhos, o clima ficaria ainda mais tenso, né? Ainda mais real, quando eles fossem fazer a gravação do momento que eles se vissem pela primeira vez. Então ele evitou ao máximo conhecer a atriz antes de gravar realmente a cena em que eles se veem pela primeira vez na série. 12ª curiosidade é sobre os looks de Gossip Girl, que a gente sabe que é uma das maiores marcas da série, né? Só que na primeira temporada, ainda era uma série desconhecida, por mais que estivesse explodindo e muita gente assistindo, mas ainda era uma série que estava no seu início. Então os figurinistas da série, eles tinham um certo trabalho de conseguir pegar umas roupas legais, de grife, de marca, de grandes estilistas, pra poder vestir bem os personagens da série. Só que a partir da segunda temporada da série, o jogo virou, foram os estilistas e as grandes marcas que começaram a ir atrás de Gossip Girl e oferecer as roupas deles, os lançamentos, pra que a Blair, a Serena e todos os personagens que tinham esse apelo de moda, pra que eles vestissem esses figurinos, pra ajudar na divulgação dessas novas roupas e tal. Então depois da segunda temporada, ficou muito mais fácil de eles conseguirem essas roupas dessas grandes marcas. E claro que todo mundo corria contra o tempo pra conseguir colocar suas roupas na Blair. 13ª curiosidade é sobre uma coisa que acontece muito em Gossip Girl, não é bem uma zoeira, mas existem muitos comentários, como a família Humphrey, o Dan, a Jane e o Rufus, eles são pobres, né? Eles não têm tanto dinheiro quanto os outros personagens e tal, mas mano, eles não são tão pobres assim, porque eles moram ali no Brooklyn, né? Ali em Nova York. Os apartamentos lá, os mais simplesinho, você não acha por menos de 1.400 dólares por mês. 1.400 dólares por mês, só de aluguel, é uma boa grana. Então assim, eles tinham dinheiro, eles não eram pobres, eles só não eram tão ricos quanto a Serena, quanto a Blair, quanto os outros personagens. Mas pobres eles também não eram, eles queriam viver ali no luxo, não tendo tanto dinheiro assim pra isso. Se fosse pra um bairro um pouquinho mais afastado, eles poderiam ter uma vida um pouquinho mais confortável. Décima quarta curiosidade, você provavelmente sabe que Gossip Girl, ela é inspirada em uma saga de livros chamada Gossip Girl. E uma vez a autora dos livros deu uma entrevista falando o que ela achou da série, o que ela achava dessa adaptação pra TV que estava tendo, e ela falava que gostava muito, que ela gostava de praticamente tudo em que eles mostravam na série, que era muito fiel a muita coisa que acontecia no livro, que ela gostava do jeito que estava sendo adaptado, no geral. Mas teve uma coisa que incomodou muito ela, que foi a aparência da Vanessa quando ela apareceu na série. Porque nos livros a Vanessa na verdade é uma mulher careca, que sempre veste preto, que tem uma personalidade bem diferente da Vanessa que aparece na série. Então ela gostaria que a Vanessa em específico fosse um pouquinho mais fiel ao jeito que ela era retratada nos livros. Coincidentemente ou não, agora na nova versão de Gossip Girl tem uma personagem, uma mulher que é careca. Agora, pelo que eu fiquei sabendo aí, como eu ainda não assisti os episódios, mas eu fiquei sabendo que essa personagem, ela é muito mais parecida ali com a Serena, muito mais a It Girl, que é a mais popular, não é tanto como era a Vanessa. Então talvez não tenha tanta relação assim, mas é só uma curiosidade que eu decidi apontar. Aliás, sobre a adaptação dos livros, 15ª curiosidade, é que a primeira vez que eles pensaram em adaptar os livros de Gossip Girl, a ideia era fazer um filme, e não uma série. E quando eles cogitaram fazer o filme, quem estava escalada, pelo menos pensada, para o papel da Blair Waldorf, era Lindsay Lohan. Se seria uma coisa boa ou não, não sei, porque eu gosto da Leighton Mister no papel da Blair Waldorf, mas a Lindsay Lohan estava estourada nessa época, então, né, ela foi cogitada para esse papel, acabou não acontecendo. A 16ª curiosidade é sobre um spin-off que quase aconteceu de Gossip Girl, chamado Valley Girls. Esse spin-off seria focado na Lily, que é a mãe da Serena, na época da juventude dela, dela e da irmã dela, a Carol. Inclusive, vocês devem lembrar que na segunda temporada, tem um episódio que mostra ela na juventude, ela e a irmã dela, esse era o episódio piloto do spin-off, que já estava encomendado, já estava tudo no esquema, teve uma crítica positiva, esse episódio piloto, mas por algum motivo não foi para frente, e o spin-off acabou sendo cancelado. Mas se ele tivesse ido para o ar, ele seria produzido e dirigido pelos mesmos criadores de Gossip Girl, que um deles também foi produtor da série The O.C., que aqui no Brasil ficou The O.C., um estranho no paraíso, e ele falou que queria juntar esses dois universos, então seria meio que a juventude ali da Lily e da Carol, e elas provavelmente se encontrariam com outros personagens de The O.C. na década de 80, porque nessa época ali ele morava na Califórnia, e parece que The O.C. também se faz na Califórnia, não sei nunca assistir, mas ele pretendia juntar os dois elencos, nem que fosse para fazer algum tipo de participação ali, mas ele queria juntar esses dois universos. Falando em spin-off, a décima sétima curiosidade, é sobre um boato que rolou na época que a Jane Humphrey saiu da série, todo mundo dizia que ela ia ganhar um spin-off, e por isso que ela estava saindo, só que na verdade o que aconteceu, é que a atriz, a Taylor Monsen, ela saiu da série para poder focar na sua carreira musical, então ela se tornou cantora, é cantora até hoje, por isso que ela saiu de Gossip Girl. Agora se teve um spin-off que foi cancelado, e um que foi só rumor e nunca aconteceu, a décima oitava curiosidade é sobre um spin-off de Gossip Girl, que realmente aconteceu, chamado Chasing Dorota, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Dorota, enfim, que era sobre a Dorota, a empregada da Blair Waldorf. Nessa série, a Dorota tinha amizade com a dona de casa lá do Nate, também a Jane, e a governanta do Chuck, a La Russa, a La Russa, enfim. Nesse spin-off, que eu não lembro se tinha sido tão divulgado assim, mostrava a amizade dessas três personagens. Décima nona curiosidade, é que se a Lindsay Lohan quase foi a Blair Waldorf, tem uma atriz muito famosa, que quase foi a Serena, que foi a Jennifer Lawrence. Ela chegou a fazer o teste para ser a Serena von der Woodson, foi muito bem, mas pelo que dizem, só não passou, porque ela tinha um sotaque muito forte, por isso não escolheram ela, e quem acabou ficando com o papel, foi a Blake Lively. Linkando com isso, vamos para a vigésima curiosidade, com outras pessoas famosas, que quase entraram para o elenco de Gossip Girl também, como por exemplo, a Lily Collins, que hoje está muito conhecida por Emily Perry na Netflix, ela fez o teste para Jane Humphrey em Gossip Girl, mas acabou não conseguindo o papel. Além dela, a Greta Gerig também fez teste para Gossip Girl, para tentar o papel da Eva, mas nenhuma das duas acabou sendo escolhida para entrar no elenco. A vigésima primeira curiosidade, para quem assistiu em inglês, eu não sei se vocês reconheceram já a voz da narradora, da garota do blog, que era feita pela Kristen Bell, que hoje a gente conhece por Veronica Mars, por The Good Place, e várias outras produções que ela já fez. Agora, o mais interessante, é que ela aparece no último episódio de Gossip Girl, interpretando ela mesma, a própria Kristen Bell, ajudando a amiga dela, Rachel Bilson, que também é uma atriz que estava interpretando ela mesma, como se ela estivesse fazendo um teste, para entrar no elenco de Gossip Girl. Deu para entender aqui o paradoxo? Vou tentar explicar de novo. Rachel Bilson, é uma atriz que estava fazendo ela mesma, uma atriz chamada Rachel Bilson, dentro de Gossip Girl, para fazer um teste, para entrar no elenco de uma produção, que seria chamada Gossip Girl, porque para ela, naquela realidade, a Gossip Girl não era real. E ela pediu ajuda para a amiga dela, a Kristen Bell, que era interpretada pela própria Kristen Bell, que é a narradora de Gossip Girl, entendeu? Ela fez essa pequena participação no último episódio, rapidinho, e no meio da ajuda do teste ali com a Rachel, ela recebe uma mensagem no celular, com a revelação de quem seria a Gossip Girl, minutos antes da série revelá-la no último episódio. A vigésima segunda curiosidade, a gente sabe que é normal, alguns atores e atrizes, fazerem teste para um papel, e acabar ficando com outro. É o caso do Ed Westwick, que quando chegou para fazer o teste em Gossip Girl, ele fez o teste na verdade para ser o Nate, mas acabou ficando com o papel do Chuck. Aliás, a vigésima terceira curiosidade é sobre ele, porque o Ed Westwick, quase não conseguiu nenhum papel, porque a galera ali, que estava fazendo o casting, olhou para ele e falou, mano, ele não serve para nenhum papel, ele tem cara de assassino, de serial killer, não é o que a gente está procurando, só que ele foi tão bem, que acabou conseguindo esse papel mesmo assim. Ainda falando do Ed Westwick, que a vigésima quarta curiosidade, é sobre a nacionalidade dele, porque na verdade, ele é britânico, ele tem um sotaque até que meio forte, mas ele conseguiu dar uma forçada, para parecer o mais americano possível, para conseguir fazer o sotaque do Jack Bass, porque ele é americano, então ele tem que ter um sotaque americano, certo? Então ele deu uma forçada ali, mas o sotaque real dele, não é dessa forma. E a vigésima quinta curiosidade, ainda é sobre ele também, mais especificamente sobre o personagem dele, o Chuck Bass, que tinha todo aquele look muito estiloso, principalmente conforme as temporadas foram passando, e tudo isso teve uma influência muito pessoal, do gosto dele, do Ed Westwick, porque ele é britânico, e a galera da Inglaterra, do Reino Unido, eles tem todo um estilo mais sofisticado, pensando nessa linha de raciocínio ali, do estilo que eles se vestiam, e isso influenciou diretamente o figurino, e os looks ali do Chuck Bass, que por sua vez, influenciava muito a moda masculina fora da série também. Já cansou do Ed Westwick? Espero que não, porque a vigésima sexta curiosidade também é sobre ele. Como eu disse, ele não é norte-americano, ele é britânico, e quando ele começou a gravar Gossip Girl, ele só tinha um visto temporário, um visto provisório, para ficar dentro dos Estados Unidos, que a qualquer momento podia expirar, e ele teria que voltar para o país dele, e isso era um risco muito grande para a série, por isso que a emissora, a CW, ela pediu para a produção, falou, mano, acho um plano B aí, um ator para ficar ali, no esquema, para pegar o lugar do Ed Westwick, caso ele tenha que voltar para o país. Só que os produtores falaram, não, a gente gostou muito do trabalho dele, ele vai ficar aqui, e a gente não vai atrás de um plano B. Ainda bem que deu certo, porque se desse errado, eles estavam ferrados. Mas deu tudo certo, ele conseguiu um visto definitivo, e continuou na série até o final. O que rendeu o belo, porém tóxico em alguns momentos, relacionamento do Chuck e da Blair, que tem uma curiosidade muito legal aí, a vigésima sétima aqui, é que lá no final, no último episódio, eles o que? Se casaram, lembra disso? E depois do casamento deles, eles dão um super beijão lá, e a polícia vindo atrás do Chuck, para prender ele, e depois daquele beijo, o Chuck olha para Blair, e solta um eu te amo, que não estava no script. Aquilo foi uma coisa momentânea, do próprio ator, que tinha uma química muito legal, com a atriz também, e aí ele soltou aquele eu te amo ali, que acabou ficando muito legal, e bem romântico, mas que não estava no script. Aliás, a vigésima oitava curiosidade, é justamente sobre esse casal, Chuck e Blair, que estavam previstos, para terminarem juntos, desde o início da série, então se você torceu contra, você perdeu o seu tempo. Calma que eu já vou falar, dos outros atores e atrizes, calma, a vigésima nona curiosidade, e a última do Ed Westwick, por enquanto pelo menos, é que em 2017, cinco anos depois, de ter acabado o Gossip Girl, o Ed Westwick, deu uma entrevista, dizendo que ainda não sabia, quem era a verdadeira Gossip Girl, a verdadeira identidade, da Gossip Girl, e ele disse isso, porque até hoje, ele não tinha assistido ainda, o último episódio de Gossip Girl, agora, é um pouco complicado, acreditar nisso, porque ele estava na cena, da revelação, ele estava ali no momento, tinha todo um negócio, como é que ele não sabe, será que ele esqueceu, será que ele está metendo louco, não sei, mas o fato é, que em 2017, ele disse que ainda não sabia, quem era a Gossip Girl. Trigésima curiosidade, pronto, chega de falar do Ed, vamos falar dos outros atores, e atrizes do elenco também, começando pela Leighton Mister, que fazia a Blair Waldorf, na série, na verdade, quando ela fez o teste, ela fez o teste, para ser a Serena, inclusive nessa época, ela era loira, não necessariamente loira, mas ela tinha o cabelo, nos tons mais claros, coisa que não era, o que eles tinham pensado, para a personagem da Blair, só que depois do teste, ela foi vendo os outros personagens ali, e ela disse que se sentia, muito mais confortável, em fazer a Blair, ela queria fazer a Blair, então o que ela fez, ela saiu, ela foi embora, comprou uma tinta, pintou o cabelo de preto, de um tom muito mais escuro, colocou uma tiara, ela meio que já se transformou, na Blair, no dia de fazer o teste, para o papel da Blair, e aí mano, não tinha como ela não conseguir, esse papel né, o Chase Crawford, que faz o Nate, e outras pessoas também, da produção, disseram que quando ela chegou, ela chamou a atenção de todo mundo, com o cabelo pintado, totalmente diferente, do que a primeira vez, que ela tinha ido lá, e claro, no final das contas, ela conseguiu o papel, e ainda falando da Leighton, a 31ª curiosidade, é sobre a personalidade da atriz, porque pode não parecer, talvez até pela personagem, que a gente costuma confundir, com a pessoa na vida real, mas nos bastidores, a Leighton era muito reservada, ela não era uma pessoa, que era muito extravagante, que fazia amizade, fazia bagunça, ela era muito na dela, e as pessoas da produção, já deram entrevista, falando que era normal, vê-la nos bastidores, enquanto ela tem um intervalo, entre gravações, ela toda produzida, com as roupas da Blair, sentado numa cadeira, lendo um livro de boa, na dela, sem fazer muita bagunça, era algo da personalidade, da atriz mesmo, e que era muito comum, isso acontecer lá nos bastidores. E a 32ª curiosidade, a gente vai seguir, essa linha de pensamento, ainda da Leighton, mais especificamente, da personagem dela, da Blair Waldorf, que tinham seus looks, inspirados, na famosa atriz, Audrey Hepburn, que era uma atriz britânica, que fez muito sucesso, na década de 50. Já os looks da Serena, eram inspirados, em duas outras mulheres, na atriz e estilista, Sienna Miller, e na Kate Moss, que é uma modelo britânica. A 33ª curiosidade, agora, é sobre a Blake Lively, que fez o papel, da Serena Van Der Rootzen, na série, ela não queria fazer o papel, na verdade, ela queria, mas quando ela foi chamada, para fazer, ela recusou, algumas vezes, e a galera teve que insistir, muito para aceitar o papel, porque ela queria ir, para a faculdade, ela estava um pouquinho, desiludida, com a forma, que as coisas eram feitas, com atores e atrizes, principalmente a galera mais jovem, que tinha todo, mas não sei se exploração, é a palavra certa, mas era muito trabalho, em cima da imagem, desses jovens e tal, então ela estava com um pezinho, ali para começar, a fazer faculdade, só que o que a produção fez, prometeu para ela, que pelo menos, uma vez por semana, ia encaixar a agenda, para ela conseguir, fazer faculdade, e gravar, os episódios ali, de Gossip Girl, e também falaram, que com o tempo, ela ia conseguindo, cada vez mais folgas, para poder estudar, porque as coisas ficariam, um pouquinho mais fácil, e menos corrida, reza a lenda, é claro que isso não era verdade, tanto não era verdade, que eles falaram, que não podiam colocar, isso no contrato, na verdade eles não podiam, porque eles sabiam, que não conseguiria cumprir, e conforme o tempo, foi passando, a própria Blake, falou que ficou, muito mais difícil, o tempo ficou, muito mais apertado, óbvio, e aí ela não conseguia, mais ir para a faculdade, e continuou no papel, mas ela só aceitou, por causa disso, e era uma mentira. 34ª curiosidade, é que diferente da Leighton, a Blake, ela era muito mais expressiva, muito mais aberta, fazia amizade, gostava da bagunça, estava sempre, antenada com as coisas da moda, com os hits do momento, de música, de filme, de várias coisas que estavam acontecendo, ela estava sempre, muito antenada em tudo, sempre fazendo muita bagunça. Justamente, inclusive ela foi uma das escolhidas, para a Serena, porque os produtores, olhavam para ela, e falavam, ela é uma pessoa, que eu acredito, que vai estar na primeira fila, de qualquer desfile, ela passava essa imagem, por isso que insistiram nela, fica aí uma curiosidade, que eu não tinha colocado no roteiro. Mas continuando aqui, essa diferença de personalidade, da Blake para a Leighton, que uma é mais reservada, e a outra é um pouco mais extravagante, isso fez com que as duas, não fossem amigas, na vida real. Apesar das personagens, serem melhores amigas, em muitos momentos, dentro da série, na vida real, elas não eram tão próximas assim, não significa, que elas brigavam, que elas eram rivais, que tinha, sabe, uma disputa entre as duas, não, elas simplesmente, não eram amigas. Mas uma coisa, que chamava muita atenção, na produção, é que quando a câmera ligava, mano, não parecia, sabe, eram duas pessoas, completamente diferentes, que parecia que eram irmãs, da vida inteira, mas, fora das câmeras, fora dos holofotes, era cada uma no seu canto, vivendo sua vida normal, se respeitando, conversando, era muito um contato profissional, que as duas tinham, uma com a outra, muito mais do que algo pessoal. Confesso que me chocou muito, quando eu soube isso. Eu também fiquei, a gente cria uma ilusão, porque as personagens, eram amigas. Diferente do Chase Crawford, e do Ed Westwick, que na vida real, eram muito amigos, eles conseguiram, se aproximar logo, no começo da série, porque eles não tinham, muito dinheiro, e eles não sabiam, quanto tempo ia durar, as gravações de Gossip Girl, porque estava no começo, não dava para saber, se ia dar certo, ou não. Então, para não ter muitos gastos, eles decidiram, alugar um apartamento juntos, lá em Nova York, perto de onde faziam as gravações. E isso, é claro, fez com que os dois, se tornassem muito próximos, e muito amigos, que ao que parece, são até hoje. Trigésima Sétima Curiosidade, apenas três atores do elenco, atores e atrizes, participaram de todos os episódios da série, foi a Blake Lively, a Leighton Meester, e o Penn Badgley, que é o Dan Humphrey, dentro da série. Eles três foram os únicos, que participaram de todos os episódios. Falando no Penn Badgley, a Trigésima Oitava Curiosidade, é sobre a vida pessoal dele, é que dizem, pelo menos eu não encontrei oficial, mas tem muitos comentários aí na internet, que na época de Gossip Girl, um pouco antes de Gossip Girl na verdade, ele estava desistindo da carreira de ator, porque talvez alguma frustração, enfim, tanto que os produtores tiveram que insistir muito, para ele conseguir aceitar o papel, ele já tinha recusado duas vezes, mas insistiram uma terceira, e aí ele aceitou fazer o papel do Dan, dentro da série. E dizem por aí, que essa insistência só ocorreu, porque ele era muito parecido, a personalidade dele pessoal, era muito parecida com a do Dan, e isso trazia uma proximidade com o personagem, que nenhum outro ator, que tinha feito o teste, tinha conseguido alcançar. E eu vou linkar a Trigésima Oitava Curiosidade, com isso aqui também, é que dizem, não sei, não quero confirmar isso com toda certeza, para ninguém pegar a raiva do ator, porque isso às vezes gera uma chateação, mas dizem que ele não gostava de gravar a Gossip Girl, e eu acho que isso fica meio claro, quando uma pessoa recusa duas vezes, você fica insistindo para ela fazer um negócio, é claro que ela não vai fazer com tanta vontade assim, mas dizem que ele não gostava tanto assim, de gravar a Gossip Girl, que ele só gravava por ser um trabalho, porque ele era profissional naquilo, mas que ele não gostava de estar lá, de estar nas gravações de fazer, naquela série. E ainda falando dele, a quadragésima curiosidade, é que ele próprio, não sabia, que o Dan seria a Gossip Girl, ninguém sabia, até alguns minutos antes de gravarem a cena, em que seria revelada a verdadeira identidade dele. Isso eu acho que foi um acerto muito grande, porque a chance dessa informação vazar, antes da hora, seria muito grande, então eles só revelaram realmente, minutos antes de eles gravarem a cena final. imagina ele leva o roteiro, e abre por... Eu nem queria fazer, nem queria, isso é o principal, eu nem queria, cara. Vocês insistem, velho, larga do meu pé, cara. Ai, que saco, rolê errado, hein, rolê erradíssimo. Agora, é muito normal acontecer, principalmente quando o elenco é um pouco mais novo, mas acontece com os mais velhos também, é que quando um ator, uma atriz, interpreta um casal, e tem uma química muito boa, o que acontece? Eles acabam se apegando muito, e namorando na vida real. E a 41ª curiosidade é justamente sobre isso, sobre o Pam Badgley, e a Blake Lively, que faziam a Serena e o Dan, eles namoraram na vida real, por bastante tempo. E quando eles terminaram, eles não contaram pra ninguém, ninguém da produção, ninguém da mídia, pra ninguém. Eles mantiveram o término em segredo, pra que não prejudicasse a relação, dos seus personagens dentro da série. E eu não consegui especificar, quanto tempo eles mantiveram isso em segredo, mas disseram que foi por bastante tempo. Mas não foram só eles, a 42ª curiosidade é sobre, outros casais que se formaram, dentro da série, mas que acabaram indo pra vida real também. Como é o caso da Leighton Meister, com o Sebastian Stan, que participou de Gossip Girl também, a gente conhece ele como Soldado Invernal, mas ele já esteve em Gossip Girl. O Matthew Saddle, e a Kelly Rudderford também, namoraram na vida real. E a Jessica Zorr, e o Eddie Westwick também, namoraram por um tempo fora das telas. A 43ª curiosidade, é que agora que a gente tem a nova versão de Gossip Girl, saindo lá pela HBO Max, a gente começa a se perguntar, será que o elenco original vai aparecer nessa nova série? Essa informação oficial eu não encontrei, me disseram, o meu amigo Didi me disse que ele veio em algum lugar, que no 4º ou 5º, ou 4º e 5º episódio, vai ter alguém lá da versão original, aparecendo aqui na sua nova versão, só que não está especificado ainda aqui, não está revelado, quem que é essa pessoa. Mas eu tentei especular, tentei dar uma pesquisada, de quem que poderia ser, quem que apareceria nessa nova versão. E por algumas entrevistas que eu encontrei, o Eddie Westwick e a Blake Lively, já há muito tempo dão entrevistas, que gostariam de participar de uma nova, não da nova versão, mas se Gossip Girl voltasse, perguntaram para eles, eles voltariam a interpretar o papel? E parece que eles estavam muito favoráveis a isso. O Eddie Westwick, ele disse que não é contra essa ideia, que acha que seria muito legal, mas que não tem nenhuma informação sobre isso, ninguém nunca tinha chamado ele para nada. E a Blake Lively também, falou que foi um período muito gostoso da vida dela, que com certeza, ela faria uma participação de novo, então pode ser uma dessas duas pessoas aí, eu estou mais pendendo para o Chuck, para o Eddie Westwick, do que para a Blake Lively, mas qualquer um desses dois, eu acho que a chance é muito grande. Diferente dos outros três, do Chase Crawford, da Leighton Mister e do Pam Badgley, porque eles deram umas entrevistas ao longo dos anos, que me parece que eles não têm interesse em voltar para esse universo. A Leighton Mister, ela disse que tem um respeito, tem um carinho muito grande pelo período de Gossip Girl, mas que ela não tem vontade de voltar para lá, porque hoje com os olhos mais maduros que ela tem, ela percebe que não foram tão bem tratados assim naquela época, que não foi da melhor forma que poderia ter sido as gravações daquela época. Inclusive ela chegou até a fazer uma comparação com a escola, a época de escola, a gente lembra com carinho, ah legal, mas você voltaria? Normalmente a gente não voltaria, então ela disse que tem essa mesma relação, que ela gosta, que ela tem um carinho por essa época, mas que ela não tem vontade de voltar para lá. Já o Chase Crawford e o Pam Badgley, eles têm um discurso um pouco mais agressivo, não sei se é a palavra, mas eles não têm uma vontade de refazer Gossip Girl, de refazer os seus personagens. O Pam Badgley já falou isso várias vezes em várias entrevistas no passado, e há um tempo atrás eles também fizeram uma chamada de vídeo e conversaram um pouquinho sobre Gossip Girl, ao vivo, em uma live, e eles comentaram durante essa live que eles não tinham vontade de participar, de voltar para Gossip Girl, nem mesmo já assistiram a série que eles fizeram. Então, eles estão um pouquinho mais concretos na sua decisão. Mas essas entrevistas já tem alguns anos, eu acho que ainda não tinha a notícia da nova Gossip Girl, então, pode ser que eles mudem de ideia? Pode, mas eu acho que a chance desses três aparecerem nessa nova versão é muito menor. E claro que a gente tem várias outras pessoas que podem fazer participação também, tem a Jane, tem o Eric, tem a Vanessa, tem vários outros personagens que poderiam aparecer aqui, mas eu estou focando aqui nos cinco principais. A Georgina? Demônio? É que ela só está mais. Agora, não seria um vídeo de curiosidades de Gossip Girl se a gente não fizesse um gospe da vida pessoal desses principais atores aí, né? Então, vamos falar um pouquinho da vida pessoal de cada um deles. Começando pela Blake Lively, que hoje está com 33 anos e casada com ninguém menos do que o Ryan Reynolds, que provavelmente você conhece, é ator, produtor, ele tem várias outras profissões aí. Eles estão casados desde 2012 e atualmente estão com três filhos. Já na vida profissional, a Blake, ela está no elenco de um filme que já foi anunciado, mas ainda não saiu, que é o The Husband's Secret, ou O Segredo do Meu Marido, e não tem data também para estrear. Mas, se você está com saudade dela e quer ver um trabalho mais recente, ela também esteve num filme que estreou no ano passado, em 2020, que se chama The Rhythm Section, ou O Ritmo da Vingança, em português. Curiosidade 45, sobre a Leighton Mister, que também está casada, ela é a mais velha aqui do grupo, está atualmente com 35 anos, e é casada desde 2014 com o ator e produtor Adam Brody, e juntos eles têm dois filhos atualmente. A Leighton, ela estava no elenco de uma série, que rolou de 2018 até 2020, chamada Single Parents, mas ela acabou no ano passado. Só que ela vai protagonizar um filme da Netflix, chamado The Weekend's Awake, e ainda está na fase de pré-produção. Curiosidade 46, agora sobre o Ed Westwick, eu falei que ia ter mais um pouquinho dele, né? Atualmente ele está com 34 anos, não está casado, mas namora a modelo sul-africana Tamara Francescone. E o Ed Westwick, eu não sei se vocês estão por dentro aí, de tudo que aconteceu, mas há algum tempo atrás, ele foi envolvido em alguns escândalos, com acusações de estupro, por quatro mulheres diferentes. Primeiro uma falou, depois outra, depois outra, até a quarta. Só que hoje, atualmente, todas essas acusações foram arquivadas, ele não chegou nem a ser indiciado, e todas elas por falta de evidências. Agora, para quem está com saudade do trabalho do Ed, ele está no elenco de uma série, chamada The Bystanders, e também estrelou recentemente, o filme Me e o Madness. Além de também estar filmando um novo filme, que ainda vai sair, chamado Wolves of War. Curiosidade 47, estamos chegando ao final desse vídeo, agora sobre o Chase Crawford, que eu falei tão pouco aqui nesse vídeo, mas eu realmente não encontrei tanta coisa legal assim para falar. Mas encontrou coisa ruim? Não, também não. O Chase Crawford também está com 35 anos, junto com a Leighton aqui, os mais velhos do grupo, e pelo que eu encontrei, ele não está nem casado nem namorando, é o único desse grupo aqui, que está totalmente solteiro. Para quem está com saudade do trabalho dele, ele está lá no elenco de The Boys, uma série da Prime Video, fazendo um dos heróis, e também está no elenco de um filme, chamado Riptide, que ainda está na fase de pré-produção também. E por último, o Penn Badgley, que atualmente está com 34 anos, e também é casado desde 2017, com a cantora Domino Kirk. Juntos, eles têm um filho junto, que nasceu há pouco tempo atrás. O Penn é um pouquinho mais fácil, a gente já sabe o maior dos trabalhos dele, que é na série EU, da Netflix, que inclusive, Netflix cadê a próxima temporada, por favor, está demorando já. Mas se você não está aguentando esperar, ele também está no elenco do filme, The Birthday Cake, e no elenco de um outro filme, chamado Here Today, que não são papéis principais, mas ele vai aparecer por ali, se você for ver esses filmes. E é isso, essas são as 48 curiosidades que eu confesso para vocês, eu fiquei com muita vontade de reassistir tudo o Gossip Girl, fazendo essas curiosidades aqui para vocês, não sei como é que está aí no seu caso, eu espero não ter falado nenhuma besteira aqui nesse vídeo, porque eu esqueci, porque realmente faz muito tempo que eu assisti, mas gostaria de reassistir, vou ter tempo? Não vou. Vou reassistir? Provavelmente não, mas prometo que eu vou começar essa nova versão de Gossip Girl, e se você quiser que eu faça vídeo dessa nova versão, me avisa aqui nos comentários, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve aqui nessa bolinha que é mais importante ainda, e continua aqui pelo canal, vendo outros vídeos, aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de curiosidades, de várias outras séries muito legais, só curiosidade top. Clica aqui para poder assistir, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, beijinhos, beijinhos.